Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leila Fernandes e hoje eu vim trazer uma ideia para confeccionar no Dia das Mães. É o Infinity Scarf, ou seja, é um lenço infinito, né, traduzindo aí ao pé da letra. E assim, dependendo do tecido que você escolher, o caimento fica muito estiloso. Então, em parceria aqui com a C-Special, espero que vocês gostem da ideia, né, e aproveitem aí bastante o Dia das Mães. Ó pessoal, essa aqui é a ideia, tá, do lenço infinito. Então, aqui, olha, a gente pode perceber que é um tecido um pouco mais fluido, né, ele é um pouco mais soltinho, mas está sendo aqui usado também, ou com uma blusa, né, no tricô. Então, que remédio bastante nessa temperatura que a gente vai passar agora, que é o outono inverno, e vai ficar muito, muito estiloso aí na mamãe de vocês. Então, assim, vou passar as medidas, tá, o diagrama e os melhores tecidos para esse tipo de caimento, tá bom? Eu só vou falar aqui um pouquinho dos tecidos em que eu escolhi, tá, para fazer essa peça. Esse Infinity Scarf, que é essa, esse cachecol infinito, né, um lenço infinito, enfim. Aqui, olha, eu peguei uma malha, tá, que na composição dela é 50% algodão, 40% poliéster e 10% elastano. Então, como vocês podem ver, assim, ó, tá, ela estica bastante, então, ela vai ter um caimento bem diferente da outra peça que eu vou usar, que é na cambraia. Então, essa é uma cambraia, que é um misto de algodão com o linho, tá? Então, assim, o caimento dela também é bem bonito, vai dar um outro efeito na peça, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar também, tá? E, assim, eu vou preferir usar esse aqui, mas eu trouxe também umas outras, é, umas outras ideias. Esse aqui é um cotelê, né, canelado, que também é bem, é, vai ser bem aceito também, ele é bem mais quentinho, né, na composição dele, apesar dele ter, aqui na composição dele, um misto, né, do poliéster e do algodão, né, é um canelado bem bonito, é um pouquinho mais encortado, né, mas também, agora, para esse outono e inverno, ele vai ter um caimento bem estiloso também, tá? Então, assim, para hoje, eu vou usar esses dois tecidos, eu vou fazer uma peça com essa cambraia e uma outra, na outra máquina, que eu vou usar duas máquinas. Então, essa aqui, que é a malha, eu vou usar essa máquina, a SS320, da Sunspecial, que é a Overlock, tá? E a cambraia, eu vou usar essa máquina eletrônica, a SS2580. Espero que vocês gostem. Então, eu vou passar já, então, aqui as medidas, né, o diagrama na nossa peça, tá bom? Começando aqui, gente, a modelagem, então, eu vou fazer aqui o diagrama, respeitando, né, o esquadro, para ficar a peça retinha, tá? Então, eu estou pegando aqui uma distância de 5 cm aqui do papel craft, tá? E, então, ele vai ser a minha referência para eu poder riscar aqui, porque, às vezes, muitas vezes, a gente vai usando o papel e ele vai dando defeito. Então, como assim, o tamanho que eu escolhi, que eu acho que vai ser bem, que vai ficar tão caindo muito, o ideal, vai ficar aqui, então, com um comprimento de 1,65, tá? Por 50 cm. Então, tanto aqui no comprimento quanto na largura, eu vou dividir em dois, porque, senão, a gente vai ter que pegar um papel muito grande, fazer essa diagrama de 1,65 m. Então, eu vou dividir por dois, tanto aqui no comprimento, quanto aqui na largura, eu também vou dividir por dois. Então, aqui nos 50 cm vai ficar 25 cm aqui na largura, e aqui 1,65 eu também vou dividir, tá bom? Olha, pessoal, pra vocês entenderam o que eu fiz. Então, eu ajustei, tá vendo aqui as medidas, eu esquadrei, olha aqui, 25 cm, que é a metade de 50, que é a largura que eu quero, né? E venho marcando, né? Importante, muito importante, esquadrar pra que fique bem retinho. Esse é o segredo, gente, da modelagem perfeita, tá? Então, aqui eu usei um esquadro, tá? Aqui pra fazer a modelagem. E depois que eu usei a régua, eu venho, olha, medindo certinho pra bater aqui, ó, do outro lado. Então, feito isso, que eu fui riscando aos poucos, tá vendo? Até dar aqui em cima 83 cm, que eu vou usar mais ou menos, né? Seria vezes 2, pra dar 1,65 m, tá? Então, olha, como vocês podem perceber, muitas vezes a gente usa o papel, o papel fica torto. Então, usando o esquadro, as medidas vão ficar perfeitas. Então, eu volto aqui depois com vocês, pra mostrar como é que eu cheguei aqui nessa minha, nesse meu diagrama. Bom, pessoal, aqui, olha, tudo já encaixado, tá? Então, lembrando, aqui, eu vou ter que repetir, porque são duas vezes, né? Pra dar 1,65 m no comprimento. Aqui eu tracei, é, o fio, respeitando o tecido. Depois eu explico um pouquinho melhor, tá? Então, aqui, esse é o molde, é o molde base. Nesse lado aqui, olha, eu fiz a dobra do tecido, tá? Então, no total, ele vai ter 1,65 m no comprimento e 50 m na largura, tá? Então, aqui, ele foi dobrado e agora eu vou cortar, tá bom? Eu vou usar aqui, essa barilhinha também, que é da Sin Special, pra facilitar. E assim, lembrando que vocês podem cortar com essa barilha aqui, até 3, 4 peças, dependendo do tecido. Esse tecido aqui, só lembrando. Então, ele é uma cambraia, a composição dele é 90% algodão e 10 linhas, tá? Então, pra ter um caimento bem bonito. Então, agora eu vou partir pro corte. Pessoal, agora nós vamos partir aqui pra costura. Lembrando, eu cortei duas vezes, né? O comprimento de 83 cm. E agora eu preciso, então, unir essas duas partes pra que eu chegue no comprimento de 1,65 m, tá? Então, eu vou unir essas duas partes aqui na máquina, que eu vou usar a SS 2580, tá? Qualquer máquina, na verdade, porque você consegue fazer a costura, porque eu vou fazer uma costura reta, simples, reta, tá bom? Então, eu vou começar aqui unindo as duas partes. Lembrando, esse é um tecido, é, numa cambraia de algodão, com linho. Tá? E ela também poderia ser usada, né, costurada ali na, 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 na overlock. Depois eu mostro pra vocês o acabamento, que vai ficar bem legal. Vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade da costura, tá bom? Pra ir um pouquinho mais rápido. Prontinho. E pra, pra deixar essa costura um pouquinho mais reforçada, eu vou passar aqui, ó, na overlock. Olha só, na verdade, assim, a costura que eu fiz ali na, na SS 2580, ela está perfeita, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aqui a costura, o ponto bem definido. O que eu quero fazer é tirar esse excesso aqui, ó. Então, pra tirar esse excesso, eu vou passar aqui na overlock, só mesmo pra deixar a costura interna um pouco melhor, tá bom? Aí, que belezinha que ficou a costura aqui na overlock. Lembrando, gente, que eu deixei já, é, ela adaptada aqui pra fazer essa costura no tecido plano, tá? Então, quando eu for fazer a costura, né, passar no overlock o tecido da malha, eu tenho que fazer os ajustes pra deixar ela, é, com a costura certinha, né, no tecido de malha, certo? Então, agora, pessoal, eu vou fechar aqui a lateral, tá, do meu lenço infinito, tá? Que eu já uni as duas partes, né, pra chegar no comprimento de 1,60, finalizei ali na overlock. Então, agora, eu vou unir todinha a lateral dela, né, porque lembrando que aqui, no outro lado, ficou no tecido dobrado. Agora, eu vou terminar a costura aqui na lateral, onde tá aberto, tá certo? E aí, então, eu vou ajustar aqui, ó, na máquina, né, uma costura reta simples, porém, eu vou colocar a largura aqui do ponto um pouquinho maior. Porque daí, eu posso finalizar a costura um pouquinho mais rápido, não precisa ser tão apertadinho o ponto, tá? Então, isso aqui é a costura até o final. Ok, pessoal? Terminada aqui a costura, certo? Nós vamos, então, desvirar a peça, vou colocar aqui pra cá, pra ficar bem, pra vocês entenderem bem, que nós costuramos todinho até aqui o final, certo? 1,65m de comprimento. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos desvirar. Aqui o nosso lenço infinito. E agora, aqui, nós vamos fazer o pulo do gato. Gente, vamos prestar atenção aqui, ó. Desviramos, certo? Aqui, tá a costura, né? Nós vamos juntar com a outra costura. Pra tentar certinho, então, não pode ficar errado. Tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Costura com costura, certo? Costura com a costura. E vamos alfinetar pra poder fechar essa abertura aqui que ficou. Pra gente poder fechar essa abertura aqui. Aqui, certo? Vamos colocar o alfinete pra não perder. E nós vamos vir costurando todinho aqui, ó. Vamos costurar aqui, todinho à volta. Nós vamos deixar uma partezinha só pra poder desvirar a peça. Agora, não tem necessidade de retrocesso. Uma costura reta. Já tá chegando aqui no finalzinho. Quanto mais conseguir fechar, melhor. Tá, gente? Ficar mais perfeitinho a costura. Ajeitando. Aqui eu vou dar um retrocesso. Prontinho. Prontinho. A única parte que vai ficar aqui pra gente finalizar é... Esse aqui, ó. E agora, a gente vai fazer uma dobrinha aqui. E passar a costura. Pessoal, agora a gente já tá aqui finalizando. Aquela aberturinha que a gente deixou, vou dar aqui um retrocesso. Tá? E vou chegar até aqui, no finalzinho. Onde a gente tinha começado com a costura. É uma costura bem, bem, bem simples. Aqui eu só vou fazer um retrocesso. E a peça está pronta. Gente, finalizando aqui a peça. Eu só vou agora, então, passar onde fechou, né? A minha... Daquela abertura que ficou. Onde a gente veio azotar a união. Certo? Então, ficou assim o nosso leixo infinito. Acho que ficou bem legal, né? É um tecido que realmente, né? É uma cambraia de algodão e linho. Ele não ficou assim, estiloso. Que é bem bonito mesmo. O caimento é perfeito. Eu vou colocar aqui, né? Pra vocês verem como que ficou a peça. E, claro, gente, pode ser feito numa malha, né? Pode ser feito num tricô. Enfim, tem vários tecidos que vai ter um caimento muito, muito bonito mesmo. Então, vai aí da proposta de cada um, do look, né? Que quer usar. Pra essa estação aí do outono e inverno que é chiquérrimo, né, gente? E aí, pessoal, chegou a parte que eu mais gosto de fazer. É provar a peça que a gente acabou de fazer. Vamos ver? Então, eu vou colocar aqui, nessa forma. Aqui, ó. Dá uma torcidinha. Coloca aqui pra trás. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Então, gente, lembrando, vocês podem fazer com uma malha. Pode fazer com um tecido em tricô. Pode fazer com vários outros tecidos, um pouco mais. Até o soft vai ficar muito bom também. Mas espero que vocês tenham gostado dessa dica. E que a mamãe de vocês tenha um ótimo domingo de dia das mães. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho